Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo e hoje é um vídeo diferente, um vídeo do quadro chamado Mercado da Bola Esse quadro eu tenho no canal desde 2015, mas nos últimos tempos aqui né, eu não tenho postado, eu tinha parado de postar esse quadro Porque você sabe como é que é o YouTube, o YouTube é totalmente bugado, se eu posto outra coisa que não é relacionada a peça O YouTube acaba matando os vídeos, mas eu vou tentar voltar com essa série, principalmente agora que o mercado de transferências está bombando no bagui Tanto na Europa como no Brasil, mesmo rolando a Copa do Mundo, o barato é louco parça, tá tendo muitas transferências aí dos times europeus Times brasileiros, sul-americano, asiático e a porra toda, o bagulho é o seguinte, eu vou trazer diariamente aqui, eu vou tentar pelo menos trazer diariamente aqui Um quadro do Mercado da Bola, eu espero que vocês apoiem, então se você gostou da ideia eu quero que você comente aí embaixo o hashtag Continua Nandão, e aqui é pra mim continuar com o quadro Mercado da Bola, beleza? Vamos lá as informações dos dias de hoje então, hoje a gente já começa moleque, com o pé na porta, já começa com o pé direito Falando logo uma bomba sobre Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo estaria sendo contratado pela Juventus da Itália Moleque, olha a notícia que a gente inicia novamente no nosso Mercado da Bola aqui, já de cara logo um Cristiano Ronaldo na Juventus E não é só o Cristiano Ronaldo não mano, a Juventus também está querendo levar o Paulinho Paulinho, a equipe italiana não poupa esforços e milhões para poder contratar as estrelas do Real e do Barça O Cristiano Ronaldo já teria acertado os salários e o volante, o Paulinho né, no caso, já teve o seu preço fixado pelos catalães Ou seja, o Barcelona não se recusa a vender o Paulinho, já até colocou um preço caso a Juventus queira mesmo contar com o volante Então tá aí molecada, a Juventus querendo montar uma barca, querendo montar um timaço para a próxima temporada Os caras já começam logo com o pé na porta, querendo logo o Cristiano Ronaldo e o Paulinho, os dois jogadores Um do Barça e outro do Real, estão com pouca grana os italianos lá no Bagui Também estão ganhando tudo na Itália nos últimos anos né, os caras estão com uma grana violenta e quer contar com os melhores do mundo Vamos ver se eles vão conseguir né Outra notícia do dia é sobre o Mahrez, quem lembra do Mahrez? Mahrez, eu não sei como é que você pronuncia, já vi pronunciar de várias formas aí Mahrez ficou conhecido na temporada 2016, 2017 né, até 2015 ele fez uma boa temporada também Feita pelo Leicester, ele joga pelo Leicester, aquele Leicester que foi campeão lá mano, do campeonato inglês Que fez história, o Mahrez foi eleito um dos melhores jogadores daquela temporada De lá pra cá vem se destacando muito no time inglês e já foi sondado por vários clubes Mila, Inter de Milão, a própria Juventus, até mesmo o Barcelona já teria sondado o Mahrez Mas acabou que ninguém levou e ele jogou mais uma temporada pelo Leicester Porém dessa vez parece diferente, segundo a Sky Sports, rede de TV inglesa Riyad Mahrez do Leicester deve ser anunciado pelo Manchester City de Guardiola até o final dessa semana Por mano, 60 milhãozinho parça, 60 milhãozinho de libras, aproximadamente 300 milhão de real O bagulho é brabo hein O meio argelino é o grande sonho de Pep Guardiola para poder reforçar os atuais campeões ingleses né Que seria o City aí Outra parada aí que deve estar acontecendo até o fim dessa semana é anunciar Nossa, beleza, anunciação eu ia falar, mas beleza É o anúncio de Buffon pelo PSG, deve ser anunciado essa semana O PSG deve anunciar nos próximos dias o primeiro grande reforço da temporada né O PSG tá bem quietinho né mano, até agora nesse mercado de transferências Buffon deixou a Juventus no final do contrato e chegará de graça O PSG não vai pagar nada, nada, nada pra ter aí o Buffon que eu acho que ainda tem muito que dá pro futebol O cara tá velho, pacas, mas pô, continua jogando demais né Então tá aí, Buffon é apresentado lá no PSG até o fim de semana, parça Outra do mercado da bola do dia é o zagueiro Balbuena né Jogador do Corinthians aí, do nosso Corinthians Pode estar com dias contados, aí todo mundo já sabe Todo mundo tá ligado que o Balbuena não deve permanecer no Corinthians aí Pro restante da temporada né O destino do xerife deve ser o Ajax da Holanda Chegou a ser cogitado em alguns times da Itália também Mas parece que o Ajax da Holanda é quem vai levar o zagueiro O Ajax tinha como primeira opção o defensor Magalã do Boca Juniors Mas o valor do jogador corintiano agradou mais ao time do velho continente Ou seja, o Balbuena é mais barato que o jogador do Boca Juniors E aí o Ajax né, quer gastar menos grana, vai investir no Balbuena Pessoas ligadas ao próprio atleta ou Balbuena dizem que as conversas estão avançadas Por outro lado, os dirigentes do Corinthians afirmam que a proposta ainda não chegou Na mesa do presidente André Sanches Mas que se chegar, não tem jeito né mano Tem que liberar o Balbuena E por fora, corre outro time também atrás do Balbuena Que seria o Newcastle da Inglaterra Outro time interessado no futebol do Balbuena A gente sabe, vai ser difícil o Balbuena permanecer No Corinthians nesse restante temporada aí Tem muito time atrás do cara Jogando demais, xerifão mesmo O cara é bruto moleque E aí, Newcastle, Ajax, provavelmente o destino deve ser o Ajax Mas tem outros times de olho Se não for o Ajax, com certeza outro vai levar mano O valor dele tá muito barato ali O Balbuena se valorizou muito no Corinthians ali Então o barato é louco, é poucas ideias Bom rapaziada, é isso aí O meu primeiro episódio nessa volta aí Da série do Mercado da Bola Eu espero que vocês gostem da ideia Comenta aí embaixo, sua opinião é muito importante Tá aí moleque Começando com o Cristiano Ronaldo, o Paulinho E a galera toda no bagulho Então mano, vamos que vamos Deixa o like, comenta Se você é novo no canal Ativa o sininho aí mano Já se inscreve e ativa o sininho Pra você receber os próximos Mercado da Bola Valeu, é nóis Tamo junto E eu fui